A viagem por aplicativo saiu muito mais cara para a Angélica do que ela imaginava. Saí do meu trabalho, eu fui para o supermercado fazer compras aqui no centro. E a minha casa fica aqui no centro também. Então era do supermercado para a minha casa que fica aqui no centro. Menos de cinco minutos. A viagem que ia dar R$ 9,94, no final das contas, ficou R$ 242,00 e alguma coisa. Ficou sem entender o porquê? É que o valor final leva em conta a compra do supermercado que estava no porta-mala do carro, no valor de R$ 232,08. O motorista vazou na braquiara com as compras do mês. E a geladeira da servidora pública ficou só ovo e água. Desci no carro normal, ele me agradeceu a corrida, foi super gentil também. E na hora que eu fui tirar minhas compras, ele arrancou com o carro. Simplesmente, assim, arrancou com o carro, eu fiquei sem ação, eu só fiquei gritando as minhas compras. Mas, tipo assim, ele arrancou mesmo, foi muito rápido. Angélica registrou um boletim de ocorrência pela internet e reportou o ocorrido na sessão de reclamação do aplicativo. Ela quer justiça. E o leite, o frango, a manteiga, a compra toda de volta. Ou melhor, o dinheiro que ela gastou comprando tudo isso. Eu reclamei, fiz a reclamação pelo aplicativo, falou simplesmente que lamenta o ocorrido e que ia ver o que tinha acontecido na real, né? E aí eu mandei o comprovante, mandei até vídeo, mas até agora eu não tive resposta. Essa advogada especialista em direito do consumidor orienta o que fazer em situações como essa. Essa vítima, ela tem três passos a serem tomados. O primeiro é procurar uma delegacia e registrar essa ocorrência para verificação do crime, então essa é a esfera criminal. O segundo é no PROCON, que é a esfera administrativa, porque é uma relação de consumo, então ela precisa fazer essa denúncia no PROCON sobre o que aconteceu. E o terceiro passo é procurar uma advogada e ajuizar uma ação judicial para a indenização do dano moral e do dano material sofrido. O caso do motorista que fugiu com as compras provocou mais que contrariedade, desconfiança. Por isso, Angélica decidiu. Na próxima viagem, voo de táxi. Com uma situação como essa, a gente vai deixando de acreditar nas pessoas, né? Infelizmente, é isso que acontece.